Aí a Pony, como vem cínica, pra participar do negócio da desbocuda. Tá toda por fora, toda por fora. Vamos lá, vamos ver. Meu Deus. Para, dono da boca. Essa gata seica vem me chamando dono da boca. Olha aí, pai. Ah, eu tô embora, eu tô aqui com a tataravó da Branca do Neve. Entendeu? De iPhone e tudo. Como tá moderna. Meu Deus, olha como é linda. Aqui as bichinhas dela. Você é de qual reino, minha filha? Eu sou do reino tão, tão distante. Eu sei, inferno fica longe mesmo. E a de cá? Eu sou do reino da beleza. Olha. E a do frango mentirão também, irmão. Por hora 10, você pega... E aqui, meu sussu? Oh, meu Deus. Eu sou do reino encantado das fadas. Olha. Chegando eu tio, te matou todas. Me desbocuda quando você quiser, viu? Cadê? Tá pronta? Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que tá a equipe delas? Cadê? Tão aqui, hein? Cadê vocês? Tão embaixo disso, hein? Levanta aí, gente. Vem. Eles estão vindo apresentar. A Bidias entregou muito lá atrás, viu? Quer dizer, na frente, viu? A Bidias entregou demais. Foi lá a razão. Entendeu? Viu? Foi lá a razão mesmo. Você vai entregar. É, porque... Cuidado, viu? Pega aí, viu? Oi, Pony. Oi, meu amor. Tudo bem? Meu amor, não. A partir de hoje, você me chama de Senhor Carlos. Senhor Carlos. Aí vai ter música no dela, é? Vai ter música também. Aí. Mas elas... Tem uma aposta? Vocês apostaram? Já apostaram. Quanto? 25 mil. 25 mil? Diz bocuda, você apostou 25 mil com a Bidias. Você vai me ajudar. Não, não. De jeito nenhum. Apostou ou não apostou? Hein, Diz bocuda? Ela disse que era uma aposta, mas depois disse que não era. Ela vai querer a aposta. É que você vai querer a aposta? Não. Faz a verdade. Pra mim, vamos prazer, fazer isso pra mim. Tem de ser falsa. Quanto é que você quer apostar? Não, não vou apostar, não. Querida, aposte. 10 mil. Tá, aposto 25 mil. Aposte, sei lá. 10 mil. Vou andar o puto. Quem perder, vai. Que vai ser uma guerra, querida. Eu aposto... 2 mil. 2 mil. Diz bocuda, 2 mil. Ela quer apostar, princesa feia. Quer? Eu aposto a Abinete. Ok. Apostado. Você disse, Diz bo, que você ia tombar a Abinete. Você disse. Eu lembro. Eu já tomo na Beleta. Ué, me atapiando. Foi uma guerra. Quem lembra disso no jogo da discórdia? Ela disse. Eu vou tomar Abinete. Né? Não querendo botar uma contra a outra. Eu não faço isso jamais. Eu também não disse isso. Você tem que inflamar, né? Eu não faço isso jamais. Ela tá com as lutadoras de MMA, que as filhinhas dela, viu? Já ganhou, né? Quando você... Ih, o TNT podre. Meu Deus. Meu Deus. Olha o TNT das gatas. Meu Deus. Olha a mulher ali tentando ajeitar, olha aí. Ixi, que bagaceio. Gente. Foi essa a produção que você gritou na caída de Abinete. Quem ia entregar? Olha o cano. Olha o cano saindo. O cano saindo. A estética dela. Senhor. Anjo de fio. Gente do céu. Olha, Abinete até esqueceu. Tem gente aqui em casa. A produção, vai lá. A produção, vai pra lá. Cadê, meu filho? Vai lá, povo que veio. A magra, vai. É a produção. Pode passar, não vai pra lá. Gente, elas investiram, viu? O espetáculo do país todo veio. Não era nobre. Não era nobre.